Fala galera, Ricardo Vlogs trazendo mais um vídeo para o canal galera E no vídeo de hoje estou trazendo para o canal aqui um vídeo de Rocket Ball É que nem Rocket League galera, só que é para Android, beleza? Eu vou baixar um pouco o Gollum aqui Vou deixar aqui Eu estou trazendo esse jogo aqui porque eu vou voltar com a nossa série de jogos, beleza? Agora eu vou fazer tudo, todos os jogos vai ser só numa playlist, beleza? Só se eu fizer a série de Minecraft, alguma coisa aí Aí eu boto separado Mas por enquanto aqui eu acho que vai ser todos os vídeos numa playlist só Ou se pá eu pego até e boto em playlist diferente aí, beleza galera? Vamos escolher aqui o nosso carro Nós temos três carros que a gente pode escolher Esse aqui o último a gente não pode escolher Então tem o carro aqui, o Regulus aqui O Helion e o DMV A gente pode escolher a cor dos carros, né? A gente pode escolher azul Eu acho que eu vou escolher esse aqui Azul Vou botar um match aqui, né? E vamos ter que olhar um vídeo Mas eu vou dar um corte aqui rapidão e já volto, beleza galera? É nóis Certamente que sim Bom galera, então voltamos aqui então Vamos esperar aqui Aqui ó, vamos jogar então Aí já toquei na bola, vamos lá O joguinho parece ser bem top O gráfico dele é muito bom Eita, errei ele muito feio Eu posso dar o boost aquele, tá ligado? E agora tomamos o gol Aqui ó, vamos dar o boost Vamos chegar antes e fazer o gol contra Não foi gol contra e ele errou Nossa, mano Ainda bem, né? Aí, vamos lá então Vamos, dá o boost Puta que pariu Dá pra envoltar também, galera? O meu, a jogabilidade desse joguinho aqui é muito top, viado Muito top mesmo Os gráficos então, nem se fala, né? Os gráficos desse jogo são muito bons Ó lá, ele foi Agora tem que dar o boost aqui e tirar a bola Aí Lembrando que esse jogo aqui é parecido com o Rocket League Só que a diferença do Rocket League É que ele é de PC Esse aqui é de Android Esse joguinho aqui parece ser novo Não parece ser antigo Mas é top Vamos aqui Eu tô um pouco com silêncio aqui Porque eu quero, né? Fazer um gol aqui Tem 1 minuto e 14 Lembrando sobre aquele negócio que eu falei pra vocês Que eu não ia botar e tal Quer dizer, eu não ia fazer playlist Eu ainda vou pensar, galera Eu acho que vai ter playlist assim Cada jogo que eu botar no canal aqui vai ser uma playlist E é isso, né? Aí 1 a 0 pro time azul Aí sim Ó o replay aí, galera Não foi gol meu Foi gol do TSE Gol do meu amigo TSE ali E eu não sei se dá pra jogar online, galera Não sei se dá pra jogar online Esse joguinho Deve dar Quer dizer, não sei se dá pra jogar online Claro que dá pra jogar online, né? Mas não sei se dá pra jogar com os meus próprios amigos Tá ligado? Eu acho que eu posso jogar só com as pessoas que tá na sala Mas com os meus amigos Tipo, chamar meus inscritos e tal Não dá Vamos ali Pegou Ah, erramos, erramos, erramos Puta, fiz gol contra Tira, zaga 15 segundos A gente tá ganhando Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, carrinho Vamos lá, carrinho Puta, errei o tempo de bola Tocamos pra lá Pelo menos a gente não tomou gol, né? Eu acho que vai acabar agora Aham Acabou Vitória do time azul Aí sim, hein? Vitória do time azul 830 moedas, gente Tá? 50 dólares ali Então ganhamos de 1 a 0 do time laranja Muito bom esse jogo aqui Vamos apertar o OK aqui Isso aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa o like Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Até a próxima Valeu Falou E fui Take a look at Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri